E aí, senhoras e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o Sr. Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, galera, mais um episódio aqui da nossa série Minecraft, ouvindo, eu tô aqui com a Bibi. Oi, gente, aqui é a Bibi. E hoje, galera, aqui em cima de diamantes, cara, hoje vai ser um episódio muito legal, por quê? Porque a gente vai explorar a mina abandonada que eu encontrei no episódio da Bibi, né? Que ela terminou bem no finalzinho e eu acabei encontrando junto com esses diamantes, galera. Mano, vai ter muito dima, Pedro. Muito diamante, galera. Sai, Bibi! Tô te ajudando. Tô com 33 diamantes, galera. No episódio da Bibi que saiu, eu mineirei muito, encontrei muita esmeralda, muito diamante. Cara, eu tô muito rico, mais rico que a Bibi. E agora, vamos explorar essa mina abandonada. Bibi, vai pra um lado que eu vou pro outro. Que eu nada, que nossos bens são comunitários. Não. Ô, Bibi, alguma coisa que eu falo pra você? É. Pega os trilhos dessa mina pra nossa coisa. Pontei a russa, né? Uhum. Pega os trilhos. Vai pra um lado que eu vou pro outro, tá ligado? Beleza. Vamos ver se a gente acha baú, que em baú pode ter diamante. Mano, eu tô tendo uma alucinação, eu juro que eu tinha visto o Dimo. Sério? Uhum. Você tá ficando doida, Bibi? É, eu sou... Galera, se você gosta da série Minecraft, o fim, deixa o like que é muito importante pra ter mais episódios aí no canal. E sai episódio de terça no canal da Bibi, quinta no meu e sábado no da Bibi e domingo no meu, beleza? Sim, galera. E lembrando, deixem ideia nos comentários aí pra gente continuar sempre a série. Aham. E lembrando também, galera, que, mano, se inscreve aí no meu canal pra gente chegar a 1 milhão e 400 mil inscritos, que é muito importante essa meta, muito linda. E ô, Bibi, tá tenso aqui que eu não tô achando baú, mano. Eu quero achar baú. Tá tenso? É, acha baú, Bibi. Você tá pegando trilho? Trigo? Trilho. Não, mano, a gente tem muito, não precisa. Ah, sério? Peraí, achei baú, achei baú. Olha! Achei um baú com aquele trilho de Power Red. Caraca, mano. Ó, name tag, boa, isso aqui é da hora pra mudar o nome das coisas. Nossa, isso é top, mano, a gente pode colocar nos nossos cavalos. Não, eu não vou colocar no cavalo. Ah, em que você vai colocar? Na minha espada de diamante que eu vou ter, que você não vai ter. Ah... Hum. Tá bom, vou pegar o name tag também. Não vai. Eu sou mais sortudo que você, Bibi, sério. Vamos ver, então. Você sabe que eu acho os itens mais rápidos que você, velho. É hoje só, é só de principiante, Pedro. Tô com R$33,00, sabe o que é isso? Não, sei, sei, mas você acha que eu vou pegar mais que você ainda. Então vamos ver, então. Galera, vamos ver se a gente acha outros baús. Porque é muito bom esses baús, velho. Ver uns itenzinhos da hora. Vai ser uma capirota, né, mano? O dia, né, mano? Uhum. Ia ser muito fera, tio. Calma, deixa eu ver se eu acho. Olha, mano, tem até uma escadinha de minerador aqui, o bagulho mesmo. É, galera, a gente descobriu que a capirota não dá pra craftar nessa versão mais. É, galera, deixa nos comentários aí o que aconteceu com a capirota, velho. Juro, eu tô puto. Sim, é triste, mano. Eu queria ter uma capirota. Eu também, galera. Mano, pega a iron também, tá, Bibi? Sim, sim. Porque a gente precisa de iron, velho. Iron a gente não tem porcaria alguma, galera, juro. Tá feio a situação. Eu peguei um monte de iron aqui. Sério, eu tô com 50 irons aqui pra queimar. Boa, Esmeralda! Boa, Bibi. Aleluia, né? Não é só você que é sortudo aqui. Coitado de você. Galera, no episódio da Bibi toda hora falava Esmeralda, Esmeralda, diamante, diamante. Júlio, ele pegou 7 vezes Esmeralda, só no episódio. Não, foi 8 ou 10. Foi 10. Caraca, velho. Foi 10 vezes, galera. Nunca na minha vida eu achei Esmeralda no Minecraft. Aí quando eu acho, acho um trilhão. Né? Olha, eu droppou na minha celeste. Opa! Calma aí. Ah, tá, peguei. Agora eu tô minerando que nem uma escavadeira, parceiro. Sério? Sim. Boa, vamos que vamos. Galera, a gente tá mais minerando e tal, porque a gente não tem minério. Isso tem que a gente quer enfrentar as coisas agora, né, velho? Tem, tem, né? Tem, enfrentar. A gente tem que estar muito forte. Ah, então não adianta a gente também só minerar em off, porque não tem graça pra vocês aí. E também, a mina abandonada é algo bem raro de achar, então vamos aproveitar. A gente tá gravando pra vocês agora. Sim, galera. Mano, é muito grande isso aqui, tio. Calma aí. Você não achou nenhum baú ainda, bebê? Não, mano. Acredita? Ah, Deus. Calma. Ó, Red Story. Hum, Red Story. Encontrei alguma coisa aqui, hein? O que é? Não sei. Eu vou descobrir agora. Paquei isso aqui. Ai. Calma. Mano, eu gosto de, tipo, me aventurar aí, entendeu? Ah, sim. Caraca, não tem nada aqui, tio. Eu vim à toa. Droga! Vamos aqui, Bobbi. Deixou alguma coisa aí? Nada ainda? Mano, pior que não, velho. Diamante. Nada, tio. Sim. Eu só tô achando esmeralda, ferro, ouro agora. Hum. Galera, minha dica pra pegar diamante, ó, é você ficar só fazendo isso aqui, ó. Só cavar reto um túnel, que se você não achar diamante, você acha uma caverna. Ah, então eu sou especialista agora. É, eu achei... Foi por isso que eu achei 20 diamantes no seu vídeo, né? E você achou quanto? Cinco? Uuuuh... Nossa, achei uma caverna enorme, Pedro. Achou? Na moral... Deve ter achado. Eu achei a maior caverna no Minecraft. Sério? Juro. Não achou. Eu achei, eu tô falando sério. Cala a boca, bebê. Nossa, Pedro, você não confia em mim? Não. Mano, não tem porcaria alguma aqui também. Aqui é a maior caverna que eu já achei. TP, bebê, ó. Se não for a maior caverna... Boa, lava. Não, eu tô falando sério, é gigante. Olha ali, mano, não terminou. Olha ali, olha ali. Tem um puta caminho. Lá deve ter diamante. Sim, mano, tem muito. Você já foi lá, não, né? Não. Você não tem balde de água, não? Não, pior que não, mano. Pô, bebê, você é a mina do toboágua e não tem balde de água. Eu só fiz um balde de água e foi pro toboágua. Nossa, eu tô puto. Calma. Meu Deus, olha o que eu tô fazendo. Mano, você tem de uma coisa. Ouro eu tenho muito, velho. É, pega ouro. Calma, deixa eu ver aqui. Meu Deus, eu tenho de uma menina de ouro agora. Nossa, é uma menina de ouro, né? Sim, sim. Diamante! Meu Deus, o mob spawner! Mob spawner? Com uma maçã dourada de graça pra gente. Tô falando, parceiro. Essa é a maior mina que eu já achei. Ai, Bibi ferrou. Tava dando dificulte zero. Aí eu coloquei dificulte. Bibi, ajuda, sério, ajuda, ATP. Eu não posso morrer, eu não posso. Bibi, eu não posso morrer, sério, vem cá. Tem diamante. Bibi, tem diamante, é sério, Bibi? Mas eu tô fazendo mais coisa que tem um lugar que eu me explorei ainda. Não ligo. Ah, eu vou quebrar o bagulho ali, dane-se. Quebra. Sua vida é louca. Quebrei. Ó, peguei maçã dourada, carvão. Sério, a gente achou a melhor mina do mundo. Tô pegando meus diamantes aqui, que eu já tenho muito. Caraca, tio, eu tô com... Mano, velho, eu tô com 41 diamantes, velho. Não, você tem noção disso, velho? E o Pedro falando pra mim, galera, em off, falando assim, você tá louca? Você acha que a gente vai conseguir pegar um pack de diamante? Não. Eu consegui, você não. Ah, mas... Eu... Eu confiava em você já. Não, Bibi, eu sou bom, mineiro, entendeu? Ah, entendi. Eu sou sortudo. Só o início da minha vida no Minecraft, eu sou isso. Ah, sim. Mano, eu tô indo pros lados. Tudo por onde que eu tô passando, eu tô deixando tocha. Sério? Sim. Boa. Mano, ó o eco aí, viu, desse PC, velho. Não, não, de boa, de boa. Boa, 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 boa. Mano, eu juro que eu tô puto, eu não tô achando mais nada agora. Nossa, do que eu tô reclamando, né? O cara... O cara tá... Tá lotado de coisa, tá reclamando do quê? Tô rico. Agora tem zumbi, tá? Tá valendo o Chico de Zero. Não, eu tô jogando. Mano, juro que eu estou louco. Não tem mais. Não, agora você ativou o dificult, parceiro, a gente tá ferrado. É lógico. Isso aqui é ação? É ação. Tá, velho. Já jogou imagem em ação? Quê? Imagem em ação? Já jogou? Não, o que é isso? Não jogo. Não gosto. É mó legal. Eu não conheço. É de tabuleiro. Mano, eu não tô achando a porcaria de diamante agora mais. Só foi me achar com a BB que eu não acho. Ah, perdi a minha picarita, acabou também, tio. Tá dando-se, eu vou pra casa. Eu tô rica. O quê? Por que você não pegou o baú do Mom Spawner? Eu peguei. Pegou, não. Eu só deixei alguns vídeos aí que eu achei ruim. Ah. Olha o eco aí, mano. Fala que meu frango é ruim, velho. Olha o eco aí. Olha o eco aí. O eco, BB. Desculpa, cara. BB tá chata, galera. Porque eu queria... Ah, isso aqui é um pouco. Bom, BB. Ah. Eu sou zica, tio. Você é top? Eu sou, na moral. Eu sou o cara mais zica pra minerar que conhece esse Minecraft. Parabéns, cara. Eu acreditei na sua... Meu Deus. Nossa, vou até dar uma borra aqui, ó. Aqui que eu vou voltar pra casa feliz, mano. Eu acreditei o tempo todo em você, cara. Não, não acreditou, não. Calma, eu tinha que vir aqui. Não vou guardar meus diamantes no baú, que eu quero que a BB se lasque. Ah, é? Você é do mal, então. Aham, sou bad. Calma aí. Não é verdade. Mano, eu preciso fazer um baú, tio. Não, mano. Eu preciso fazer dois baús. E guardar tudo que eu tenho, que eu tô com inventado um lixo. Meu Deus. Um creeper. Bum! Bum, bum, bum. Mano, eu juro pra você, eu sou a rainha do ouro, velho. Olha, você não é rainha de nada. Sim, sim. Calma, eu tinha que vir aqui, guardar todos os ídios que eu tenho aqui no baú, que do nada, que eu coloquei na sala, que sei lá. Deixa eu ver aqui, uma maçã dourada, um machado, meu arco. Deixa eu ver aqui. Vou pegar bloco também, esses minérios aqui pra queimar. Isso aqui pra queimar, isso aqui pra queimar. Mano, pelo amor de Deus, Pedro, tira esses mobs. Eu não. E as minhas esmeraldas. Tá, Bibi. Oi. Eu já estou bem forte, mano. Boa, Pedro. Então, beleza, galera. É o seguinte, Bibi, já vou terminando esse episódio, mano. Então finaliza já, mano. A gente, ó, explorou aquela mina abandonada. A gente também, o que que a gente fez? Achou o mob spawner, pegamos muito diamante e GG, velho. Bibi, vem cá, botar a plaquinha do inscrito, que eu não sei o nome. Ei, Bibi. Hã? A plaquinha do inscrito. Fiquei mal feliz, mano. Eu fiz um Creeper matar o outro agora. Vem cá, Bibi. Tô indo, tô indo. Barra TP, senhor Pedro. Tô, fiz aqui pro senhor. Ixi, já tinha um monte aqui. Pega mais. Tem que botar. Galera, lembrando que todo fim do episódio, a gente coloca o nome de seu nome, né? Então, pra aparecer, manda um desenho nas redes sociais vindo, a Bibi, que você pode aparecer aqui, belê? Então, vai, Bibi. Qual que é o inscrito ou inscrita de hoje? Mano, tá aparecendo três nomes aqui. Jojo, Isa e Fer. Jojo, Isa e Fer. Você escreveu fera, só pra falar. Mas, é nóis. Jojo, Isa e Fer. Eu vou mostrar o desenho de vocês em 3, 2, 1 e pá! Nossa, ficou muito fera, Bibi. Ficou muito bonito, na moral, amém. Juro, ficou muito legal mesmo. Parabéns aí, Jojo, Fer e Isa. Ficou muito legal mesmo. Sério, de coração. Mas, galera, vou terminando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até o final. Se vocês gostaram, deixa o like, que é muito importante. O canal da Bibi tá na inscrição. Próximo episódio, sai lá no canal dela. Se inscreve no canal dela. Se inscreve no meu canal pra gente chegar a 1.400.000 inscritos. Mano, tô postando três vídeos por dia. 1h30, 7h da noite, 9h da noite. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Deixa o like. Me segue nas redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, e o page do canal. Tem o aplicativo do canal pra droid. Tamo junto. E falou. Dá um tchau, Bibi. Tchau! Consegui! Meu Deus! Oi! Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui, por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então assista o vídeo depois de ter assistido esse. Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse. E tchau! Tchau!